Vamos lá, esse é o formulário padrão, tá? Então, projeto pedagógico de curso, pós-graduação lá do CENSA, esse aqui é o meu que eu fiz pra terapia sexual e relacionamento. Então vamos lá, tipo de curso, pós-graduação, nome do curso, terapia sexual e relacionamento, coordenador, Marcos Roberto, esse aqui é o meu professor principal, esse aqui é o professor coordenador. Esse é o cara que é o meu sócio nessa pós-graduação, nós temos uma sociedade de 50-50, então a gente racha custos e lucros dessa pós, e dentro da pós tem outros professores que ele recrutou. Esses professores a gente paga eles por hora de aula, vai ter uma aula só pra falar de professores aqui e de contrato, que eu vou falar disso. Quais são o público-alvo dessa pós-graduação? Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas e demais profissionais de saúde mental que queiram se atualizar e incrementar a aplicação dos seus conhecimentos para avaliar e tratar dificuldades sexuais. Quem preencheu isso aqui não foi eu não, tá, gente? Foi o professor Marcos, o Marcos Roberto aqui. Então foi ele que preencheu esse formulário, só tô fazendo uma leitura pra você ver como que ele entende, como que ele funciona. Então todo mundo que é graduado em psicologia, psiquiatria, psicoterapeuta ou demais áreas da saúde, mas que queiram fazer atendimentos voltados para terapias de sexual e relacionamento, podem fazer a minha pós-graduação, tá? Justificativo, ó. Aí você tem que justificar por que você tá criando essa pós-graduação. A sexualidade desempenha um papel, enfim. Eu não vou ler todo o texto, senão a nossa aula vai ter 12 horas de duração e não é objetivo. Então aqui é a justificativa da tua pós. Objetivo da tua pós. Então o objetivo geral, ó. Dotar o aluno com conhecimento científico que lhe permita compreender, diagnosticar e tratar dificuldades sexuais de relacionamento de forma eficaz, ética e comprometida socialmente. Aí o objetivo específico, ó. Preparar o aluno, abordar, avaliar. Aí ele usa alguns termos técnicos que eu não conheço, enfim. Aí aqui é onde você vai descrever as disciplinas. Lembra que são nove disciplinas e você só produz seis. As outras três são da Yanguera, que eu também vou explicar na hora de falar do Cetá, tá? Mas você vai produzir 100% do seu conteúdo em seis disciplinas e você vai colocar aqui quem que é o professor, coordenador. No caso aqui, o professor, ele assinou as seis disciplinas pra gente poder mandar logo pro MEC. Só que depois vai entrar. Vai ter disciplina aqui que não é o Marcos, que é o professor que assina essa disciplina. O Marcos, ele é o coordenador da pós-graduação. Ele vai assinar aqui, se eu não me engano, três ou quatro disciplinas. As outras duas, vamos ter dois professores convidados que vão ser os caras que vão dar aula nessas disciplinas. Metodologia de ensino. Como que é a metodologia de ensino do seu curso? O curso é oferecido na modalidade... Isso aqui é bem padrão, tá? Você pode manter o que tá aqui, fazer um ou outro ajuste. Mas o curso é oferecido na modalidade de educação à distância, na qual o processo de ensino e aprendizagem ocorre com alunos e professores em lugares ou tempos diferentes. É importante explicar aqui o EAD, como funciona o EAD. Tem gente que nunca estudou EAD na vida. Ainda em 2023, entrando em 2024, tem gente que nunca estudou EAD na vida. Então, basicamente, é explicar aqui qual que é a metodologia de ensino. Qual que é a metodologia de avaliação de desempenho. Então, ao final de cada disciplina, os alunos vão responder uma questão objetiva no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Isso aqui é modelo padrão, tá? Isso aqui eu não mudei. A gente faz um ou outro ajuste quando necessário. Certificação. Frequência mínima de 75%. Quando o aluno fizer assistir, ticar lá na área como aula assistida, pelo menos 75% das aulas de todas as disciplinas, e ele foi aprovado nas nove avaliações, ele já tá apto a pegar o diploma dele desde que ele tenha completado um ano da matrícula dele, tá? Ele não consegue emitir certificado, pegar certificado, pedir certificado pra Anguera, o certificado quem fornece é a própria Anguera, vamos falar disso na hora de falar de setup, ele não consegue pegar esse certificado se ele não completou um ano de matrícula, tá? Diferenciais acadêmicos, ó. Professores altamente capacitados, estudo de casa em cada disciplina, lives e aulas ao vivo. Então, quais são os diferenciais da sua pós? O currículo do professor coordenador. Cara, eu não vou ler o currículo do Marco porque é absurdamente incrível. Ele estudou em várias universidades fora do país, ele é mestrado... Se eu não estiver falando besteira... Sei lá, em uma das maiores faculdades do Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui... Do Brasil não, dos Estados Unidos. Aqui, ó. Ele fez sexualidade masculina no Intimate Hypnosis Training Center, na Califórnia. Ele tem o doutorado dele, ó, na Unigran. Então, ele é um cara muito, muito, muito capaz... E super novo, tá? Conteúdo dos módulos. Aqui que você precisa pegar aquele conteúdo que eu te peguei na aula anterior e você descrever isso aqui, ó. Então, você precisa colocar quais são... O módulo aqui... Aqui não é módulo, tá? Aqui é disciplina. Então, a disciplina... Você precisa explicar o que é a disciplina e quais são os temas da disciplina. Lembra que eu falei que cada disciplina tem quatro temas? Então, ó, disciplina 1. Conceitos fundamentais de sexologia. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Aula inaugural, aula gravada, aula gravada e os nomes das aulas. Show? Ó, essa disciplina, por exemplo, ó... Ele colocou sete temas. Lembra que eu falei que aquilo que eu te apresentei é de cada disciplina ter quatro temas, uma hora de vídeo-aula em cada tema? Lembra que eu te falei que aquilo é o mínimo para ser aprovado? Mas quem vai denominar a quantidade de temas, a quantidade de aula, a quantidade de horas de aula é o professor coordenador. Eu não vou chegar para o Marcos e falar Marcos, você não pode colocar sete temas nessa disciplina. Tem que ser só quatro. Não! Ele que vai tocar no ritmo dele. Sacou? Ó, módulo 2. Módulo 2 tem cinco temas. Módulo 3 tem cinco. Módulo 4 só tem quatro. Sacou? Módulo 5. E aqui, módulos são sempre disciplinas. Tá? Troca a palavra módulo por disciplina. Sacou? O módulo 6. Aí, o módulo... Do módulo 7 para frente, ó... É o da faculdade de Anguera, que eu vou explicar lá na aula de setagem. Show? Por fim, quais são os professores convidados? Então, quais são os professores? Você vai ter que colocar aqui o nome do professor, o currículo acadêmico do professor, onde ele se formou, qual foi a universidade, qual foi o curso que ele fez, qual que é a pós-graduação dele, qual que é o mestrado dele, qual que é o doutorado dele. Enfim, você vai descrever o currículo de cada professor aqui. E aqui, a dinâmica dos módulos. Ó, cada módulo terá, no mínimo, quatro temas, sendo alguns módulos terão um número maior de temas, conforme a lista abaixa. Então, ó, ele listou para mim aqui, ó. Ó, módulo 1 tem 7, módulo 2 tem 5, módulo 3 tem 5, módulo 4 tem 4, e daí por diante. Aqui, ele descreve de novo, aquilo que eu te expliquei na aula anterior, cada módulo, no mínimo, 40 horas de conteúdo, dividido da seguinte forma. Aulas gravadas no duração variável, no entanto, totalizando ao menos 4 horas de vídeo-aula em cada tema. Para cada aula gravada, precisa ser entregue pelo menos 8 páginas de conteúdo escrito, 32 páginas por disciplina. Gente, é isso. Não tem segredo. Esse é o formulário que você vai preencher para a tua reunião de apresentação da tua emenda para a faculdade de Anguera. Show? Transcrição e Legendas Pedro Negri